A estreia que nenhum torcedor reinista esperava. Fora de casa, o Remo foi surpreendido pelo desconhecido Vilhena. O Leão chegou a sair na frente com o Marcelo Maciel. Um minuto depois, os donos da casa empataram com o Edson Siqueira. De pênalti, Edilcinho virou. E ele ainda fez mais um em cobrança de falta. Em outra falta cobrada, Fábio Oliveira diminuiu para o Remo. Mas Cabixi aproveitou a falha do goleiro Adriano para fechar o placar. A derrota do Remo para o Vilhena gerou muita gozação entre bicolores e remistas aqui no centro comercial. É só que o resultado negativo também deixou as torcidas de Remo e Paissandu preocupadas com o futuro dos clubes. Já é, o torcedor do Paissandu não aliviou com os colegas do rival. Não existe uma torcida do Remo. A torcida do Remo já está negando o próprio time. É uma grande vergonha para o futebol paraense, para o nosso time daqui, se preparar, disputar um campeonato paraense, manter o time, reforçar e perder para um time que foi formado com uma semana perna de corda. Isso é uma vergonha para o futebol paraense. O que foi que aconteceu com o Leão? O Leão deu um apagão, né? A gente espera que a corde desse apagão, porque a gente já está cansado de sofrer, né? A torcida do Leão é uma torcida muito grande, né? É uma das maiores torcidas que tem no Brasil, o futebol brasileiro. Não merece isso. A torcida do Leão é uma torcida muito grande, né?